Era um maloqueiro, coração blindado Difícilmente de ser conquistado Varas dela jogado aos seus pés Mulherango cobiçado Mas sua vida estava pra mudar Mal sabia ele ia se apaixonar Não podia largar o movimento A favela não ia aceitar Todo vídeo de tarde roubava o sessão Bolava na planta só por diversão Essa mina rouba a minha brisa Acelera o meu coração Nós dois deitados na beira da praia Areia nós fez de colchão A lua cheia e o céu estrelado Serviram de iluminação Seus olhos vermelhos com a brisa do mar Formavam uma bela canção Uma dose de amor e dois dedos de uísque Degustando a praia do lembrão Todo maloqueiro que é uma dona encrenca Que feche contigo a janela transparência Independente da lama ou do luxo Na saúde ou na doença Ela prometeu que não ia abandonar Que o que precisasse podia contar E eu me apaixonei no seu sorriso bobo Até no seu jeito de andar E eu que na vida sou tão arrasarado Tudo que acontece comigo tá errado Tive a sorte grande de um amor tranquilo De ter você ao meu lado Larguiu os parceiros e as peças na banca Agora o maloqueiro tem sua dama Tudo pra provar que vocês tão errados Vida louca também ama Vida louca também ama Nós dois deitados na beira da praia Areia nós fez de colchão A lua cheia e o céu estrelado Serviram de iluminação Seus olhos vermelhos com a brisa do mar Formavam uma bela canção Uma dose de amor e dois dedos de uísque Degustando a praia do lembrão Todo maloqueiro que é uma dona encrenca Que feche contigo a janela transparência Independente da lama ou do luxo Na saúde ou na doença Ela prometeu que não ia abandonar Que o que precisasse podia contar E eu me apaixonei no seu sorriso bobo Até no seu jeito de andar E eu que na vida sou tão arrasarado Tudo que acontece comigo tá errado Tive a sorte grande de um amor tranquilo De ter você ao meu lado Larguiu os parceiros e as peças na banca Agora o maloqueiro tem sua dama Tudo pra provar que vocês tão errados Vida louca também ama Pois também ama E eu me apaixonei no seu sorriso bobo 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 Amém.